Fala aí, buchachos, eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo de como vocês estão tranquilos, de boa. Hoje vamos falar aqui de coisas que você não queria fazer nos jogos, que você não deveria ter feito, mas você foi obrigado a fazer. O joguito te obrigou a fazer uma coisa no mínimo imoral, ou que você ficou pelo menos triste de fazer esse determinado tipo de coisa, essa determinada ação. Hoje vamos falar disso, de jogos que nos deixaram numa saia justa nos obrigando a fazer coisas aí peculiares, que não é muito interessante. E antes de começar o vídeo, eu só quero falar aqui da Dunk Code, que é um curso de criação de jogos, tanto 2D quanto 3D. E é o melhor curso para a criação de jogos do Brasil, você vai aprender a criar diversos tipos de jogos, usando a mesma engine de jogos como Fortnite, PUBG, jogos bem famosos mesmo. Então vai lá, o link está na descrição, o preço aí está muito barato, mas esse preço vai aumentar, então é por tempo limitado, vai lá. E não se esqueçam também, não deixem de se inscrever no canal e ativar o sino aí da alegria, para poder receber notificação de vídeos novos. E me sigam no Instagram também, o link está aí na descrição e vê comigo, vê comigo ver o vídeo. Vamos começar com talvez uma das missões mais pesadas de todos os tempos, que é a chamada No Russian de Call of Duty. E essa daí virou clássica simplesmente pela forma bizarra, não seria bizarra, é polêmica que ela é, que é uma missão muito intensa. E o jogo já até te avisa antes dela começar, se você realmente quer continuar, se você não quer, porque é uma missão pesada. Então você tem a opção de pular essa missão, o que foi ali o que segurou um pouco as pontas, que provavelmente teria muita treta em torno disso. Afinal, Call of Duty é um jogo muito famoso, um dos mais famosos do mundo. Então, pelo menos eles deixaram essa missão para pular, acredito que sabiam que ia rolar tretas, né? E é uma missão em que você está infiltrado no grupo russo, e tudo o que você faz, basicamente, do início ao fim dessa missão, é entrar em locais e sentar bala em pessoas aleatórias e inocentes. Você chega no aeroporto lá e, meu amigo, faz a farra ali, que os safados ali daquele grupo que você está infiltrado vão fazer. O pior é que você tem que fazer isso, de certa forma, né? Porque você está infiltrado, então você tem que mostrar que você está andando com ele, você tem que mostrar que você pertence àquele grupo, né? Mesmo você estando infiltrado. Então você vai ter que atirar ali em momentos em que você não queria. Tá, dá para você fazer tudo sem atirar, entendeu? Você pode não atirar. Mas você vai presenciar tudo que esses caras vão fazer da mesma forma, porque eles não vão parar. Então, você vai passar por essa missão aí dolorosa, aí, do começo ao fim e muito treta, velho. E, para o final ainda dessa missão, né, você ser meio que traído. Os caras já sabiam que você era infiltrado e eles te deixam ali para falecer. A culpa ainda cai sobre você. Muito legal, né? Você passa por tudo isso. Os caras são muito safados, né? Você passa por tudo isso e os caras já sabiam, mas fizeram você passar da mesma forma. É, triste dia e missão pesadíssima, né? Porque é algo até que beira a realidade. É algo que é plausível, pode acontecer, né? Um mundo muito louco acontece. Então, deixa a missão muito carga braba mesmo. Pesadão, pesadão na sessão da tarde. Outra coisa aqui que nós fazemos é no The Witcher 3. E simplesmente envolve um bebê e um forno. E isso me lembra muito ali o bebê do Sonic do Hulk, BR, né? Esse cara deve amar essa quest do jogo, que não é possível. Pior canal do Brasil, mano. Esse canal, meu Deus do céu. E a missão, né? Ela gira em torno de toda uma criatura que está meio que possuindo um personagem do jogo. E ela faz esse personagem de dor, sofrimento. Ela se alimenta basicamente disso. Ela começa a fazer até o próprio personagem a fazer coisas mais bizarras. Como ela ordena ele arrancar ali o próprio olho. Ela se passa como uma entidade. O cara acha que são deuses mandando ele fazer as coisas e tal. Mas é só uma entidade bizarra mandando ele fazer essas coisas, né? E a forma de se livrar dela, uma das formas, né? É simplesmente fazendo o cara sentir uma dor muito grande, um remorso muito grande. Tão grande que vai fazer essa criatura sentir que já não tem mais nada pra fazer ali. Ela já causou o estrago necessário pra isso, pra ir embora, né? Esse é um dos métodos. E o outro é lutar contra a criatura mesmo, da forma bruxa de ser. E aí, pra você enganar esse cara, o que você faz? Aí você tem que confiar na mina que tá lá. E ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o filho do Daurique, né? Que é um bebê, que é esse cara que tá possuído. E vai ter que confiar nela, né? Então você prepara todo o ambiente ali. E quando chega o momento, você tem que escolher se você quer pegar o filho dele e tacar lá no forno, né? Pra fazer o cara sentir aquela dor. E assim aquela criatura abandonar ele. Ou você dá o bebê pro Daurique de volta, né? E aí você não vai expulsar a criatura. O que é tenso pra caramba, porque você fica assim, confio nessa mulher ou não? Se eu confiar, mano, olha o que eu vou fazer aqui se eu confiar nessa mulher e der errado, tá ligado? E o jogo dá um tempo muito rápido pra você escolher isso. E você acaba escolhendo, né? Confiando na mulher, na maioria dos casos. E dando ali o filho e você taca ele mesmo ali. E você fica agoniado, velho. Mas aí você descobre que tudo não se passava de um truque pra enganar a criatura, né? Na verdade, era uma parede meio que falsa ali. Do outro lado, tinha uma outra pessoa pra poder pegar o bebezinho e trazer de volta, né? E isso daí foi o suficiente pra fazer a criatura abandonar o cara ali, né? E não aconteceu nada com a criança. Ainda bem. Mas no auge da emoção, você fica muito bolado. Porque você ainda tem que lutar com os guardas antes ali de revelar que realmente não foi isso que aconteceu. Era um truque pra enganar. E, mano, é tenso. Você fica lutando com um peso na consciência monstro. E temos aqui GTA V. Ah, se não fosse coisas malucas e absurdas sendo feitas em GTA, não seria GTA, né? E tem uma das missões no GTA V que são muito marcantes, muito interessantes, né? Pra não dizer o contrário. Que você tem que procurar um cara chamado Tahir Javan, sei lá. Simplesmente um cara que eles querem que você pegue pra poder eliminá-lo dela face da terra. Mas você não sabe onde ele tá. Então você vai precisar das informações de um outro cara chamado Ferdinand que ele move. E é aí que a treta começa nessa missão aqui do GTA. Porque como que você vai fazer o cara falar? Você vai pagar uma pizza, um restaurante pro cara e pedir educadamente pra ele falar onde é o cara, quem é o cara? Acho que não vai funcionar, né? Sei lá, você vai levar ele num parque de diversões pra andar de carrinho de bate-bate? Talvez não funcione. Você vai fazer o quê? Tortura no bom e velho modo. E quem faz isso, ninguém mais, ninguém menos que o querido Trevor, né? Como se não gostasse disso. E aí você tem que fazer isso. Você tem que escolher as ferramentas ali pra fazer esse ato ilícito. Esse ato aí não muito divertido, né? Dá nervoso um pouquinho em algumas partes. Principalmente pra galera mais sensível aí. E você tem que fazer tudo isso ali com as suas mãos. Você tem que escolher o que você vai fazer. A ferramenta. E ver tudo ali. O cara confessando. E com o Michael, né? É você eliminar o seu alvo graças às informações que esse cara dá. O engraçado é que depois de fazer tudo isso, né? O Trevor decide não matar o cara. Mesmo amando do cara. Ele fala, não vou obedecer a ordem do governo, não. É, mas ele torturou o cara. Enfim, né? E aí ele leva o cara ali pra pegar um avião pra ir pra fora do país. Pelo menos o Trevor foi gente fina nisso aqui. É, gente fina entre 50 aspas, né? Mas também dá muito nervoso essa missão aí. Principalmente essa cena aí que você tem que escolher o que fazer com o cara pra fazer ele confessar. É bem absurdamente louco. Mas, né? É GTA, né? É GTA. A gente anda de carro na calçada com 50 pedestres. Isso aí não impacta muito não, talvez. Sof Park, a Fena Cabo da Força, também te dá umas coisas que você tem que fazer meio forçado. Que não são muito legais, né? No jogo ali, os seus pais, eles são pegos. E você precisa pegar o DNA deles, né? E você encontra os seus pais no laboratório. E praticamente seus pais passam o jogo inteiro brigando. E pra você pegar uma amostra de DNA, não pode ser um fio de cabelo. Você vai ter que escolher entre a vida de um dos dois. Não tem pra onde fugir, meu amigo. E, cômico, não sei se isso chega a ser cômico. Mas você vê que os pais brigam tanto. E no final ali, eles ficam brigando, falando um mal do outro pra você escolher um ou outro. Tipo, ah, sua mãe faz isso, isso e aquilo. Foi culpa dela, não sei o que. Mata ela pra pegar o DNA. Aí a mãe vai lá e fala outra coisa, mano. E aí você tem que escolher entre um dos dois. Você não tem muito pra onde fugir nessa parte. E é absolutamente ruim, horrível, né? Bem, no 1, no primeiro, o Sof Park, você tinha que escolher. Escolher ali, lutar com os fetitos nazistas, né? Mas você não sentia tanto remorso porque eles eram nazistas. Então, pô, ninguém tá nem aí, velho. Mas nesse caso, que era seus pais. Por mais que eles façam muita besteira e falem muita merda. Seu pai seja um drogado e sua mãe uma alcoólatra. E que brigam o tempo todo. São seus paisito ainda. E você tem que escolher entre os dois. É bem sede. É bem sede e tenso isso aqui. Eu não queria fazer essa escolha. Bem, agora for até umas coisinhas absurdas que você faz, né? Outras nem tanto, tipo, dá uma sova em Zeus. Dá sorrar, cara, de Zeus. É algo bem divertido. Até porque o cara é um filho da mãe. O problema aí é quando você enfrenta o Hércules, cara. O Hércules se revela ser um cara muito invejoso. Por Zeus ter feito você Deus da Guerra. Ter te dado missões. Feito seu nome ficar espalhado aos sete ventos. Colocar você, tipo, num pedestal. Ele chama você de o filho favorito de Zeus, né? Só que você sabe que não é bem isso. E Zeus, na verdade, é um tremendo de um desgramado, né? Só que ainda assim, motivado pela inveja aí, o Hércules luta com você pra poder te derrotar e parar a destruição do Olimpo. Só que você, né, é obrigado a derrotá-lo. Você derrota ele. Porém, você não dá uma corrigida. Você soca seu irmãozinho pra longe, não. Você dá uma sova nele, velho. Tipo, na cara mesmo que desconfigura tudo, velho. Desconfigura toda a faceta do cara, velho. Praticamente destrói todo o rosto do Hércules, velho. E aí, né, é uma cena bem intensa. É uma das cenas mais, ali, intensas de God of War. Né? E... Ainda assim, é uma coisa meio louca, assim, que você faz. Ao mesmo tempo que eu sei que o cara foi invejoso, eu fico meio que com pena de Hércules, tá ligado? Porque quando você para um pouquinho pra refletir nisso, você vê que o Hércules é tão usado quanto o Kratos já foi um dia pelos deuses. E você vê que o Hércules é tipo um baba-ovo dos deuses. Ele tenta se exibir ali o tempo todo lutando com o Kratos. Você vê que é um cara que, infelizmente, né, virou marionete dos deuses aí. Porque ele não é um cara tão malvado, assim. Pelo menos o que a gente tem de formação dele no jogo não, né? Igual os outros deuses. É, mas aí você tem que fazer isso. É triste, é triste. Mais ou menos triste, né? Mais ou menos. E, galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Não se esqueça de ativar o sino. E me seguir no Instagram. O link está aqui na descrição. Muito obrigado. Grande beijo e abraço. Até o próximo vídeo. E fui.